Escada, 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 escada E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais Por quê? Eu acordei agora há pouco É, acordei agora há pouco, tô com uma cara de sono, eu sei E hoje tá vindo uma pessoa aqui na casa Que vai dar uma ajuda pra mim e pro João Olha esse cabelo aqui, mano Esse cabelo aqui, o jeito que tá Meu Deus do céu, tá muito grande E a gente vai começar o dia já cortando o cabelo Ficando bonito Né? Porque senão as grandes Não vai querer nós, acho que eu também preciso tirar essa barra aqui É, mas não é que é feio, não tem muito o que fazer Milagres não vão acontecer assim tão fácil É verdade Comigo não, é meio difícil, é meio difícil Enquanto essa pessoa não chega aqui pra gente cortar o cabelo Que na verdade eu não sei nem quem que é essa pessoa, mas beleza É sério, não tô zoando, eu não sei nem quem que é o cabeleiro Eu sei que o cara vai salvar nós Vai cortar nosso cabelo Mas antes, eu vou fazer um cafezinho, é, um cafezinho brasileiro Por quê? Eu comprei uma cafeteira Tem uns dias aqui pra gente fazer um café Quando a gente acorda E hoje tá um tempo assim meio friozinho, sabe? Ó, pra vocês terem uma ideia Tem um avião desbravando os céus Dá pra ouvir ele se pá E o tempo tá bem nublado Bem nublado mesmo Então acaba ficando um pouco frio assim, sabe? Vamos pegar a cafeteira ali E vamos fazer um cafezinho pra nós, né? Afinal, nesse tempinho Não tem coisa melhor do que um café bem quente Eu esqueci a porta um pouco aberta Eu vou fechar, sabe por quê? Porque tem um esquilo Que tá rodeando aqui a casa Tem uma cobre e tem um esquilo Daqui a pouco dá pra nós fazer um zoológico aqui É sério, o bagulho aqui é louco E o esquilo, galera, ele rói as coisas Então é bom deixar essa porta fechada Porque se o esquilo invadir a mansão Aí dá problema Afinal, é só um esquilo pra invadir a mansão, né? Porque outros youtubers aí Não tá com nada, não Bom, minha cafeteira, galera É essa daqui Tá até limpa? Ah, já sei por que que ela tá limpa A cafeteira tá limpa por quê? Eu fui fazer café com ela E eu esqueci que não tinha mais açúcar O açúcar tinha acabado Aí o que que eu fiz? Eu fui no mercado com o João Pra gente comprar os negócios lá Pra fazer o vídeo do fast food Aí eu tive que comprar açúcar Agora tem açúcar Vai sair o cafezinho, moleque Você tá esquecendo de uma coisa? Do quê? O cara que veio cortar o nosso cabelo Tá esperando ali fora Tem que lá Tem que lá abrir o portão Pega o carro do João ali no quarto O João não vai brigar com nós? É só abrir o portão Só pra abrir o portão Ai, ai, ai O carro do João Eu nunca andei Nunca peguei o carro do João E também nunca dei pedir pra ele, sabe? Geralmente eu empresto o carro do Rabicó Vou lá, coloco uma gasolina Rabicó, libera o carro Pá, todo mundo se diverte Só alegria Mas o Rabicó saiu Então, João Se você tá vendo esse vídeo Quem tá pedindo pra me pegar seu carro É o João Briga com o João Tá bugando João, 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 João Eu nunca dirigi um Cadillac Ah, então eu dirijo Você é louco? Você vai bater o carro do moleque? Meu Deus Esse carro é nervoso, fi O João deve pegar várias gringas com esse carrinho, né? Esse carro é chique, mano O painel do carro Uh, ligou Eles enginham O painel do carro aqui ele acende Faz mó negócio, né? É, eu vi Vai lá Parece Transformers, né? O painel do Cadillac Que Deu freio de mão Ah, onde que é o freio de mão? Freio de mão puxado? Isso aqui é o negócio de estacionamento Não O freio de mão é aqui, ó Cadê? Tem um pezinho aqui, ó Olha ali Cadê? Ah, achei É, empurra pra frente Aí Ah, só uma travinha Não vai bater na porta? Não vai não, né? Não, agora é dispersa Isso aqui é bule, rapaz Isso aqui é um Mike 021 Deixa guardadinho Porque estragar essa belezinha Ainda vai arrumar o Bel Vamos deixar lá no quarto do Edu E ó, John Coraçãozinho Guarda lá É nóis Você que é o cara que vai cortar o nosso cabelo? É, vamos cortar o cabelo de todo mundo aí hoje É nóis Vamos lá Bom, enquanto ele vai cortando o cabelo do John Eu vou continuar aqui no meu café Como eu falei pra vocês Eu vou fazer um café aqui agora Aí eu venho Pega o açúcar Mais açúcar Mais açúcar Como você é obeso Quem da mansão aí Não sabe fazer café Esse é o tanto de açúcar, hein? Vou ensinar só uma vez Açúcar Pega um filtrinho aqui Um filtrinho E ó Coloca ele aqui Só tem que pegar e fazer Aqui só É, eu vou falar Desse jeito Açúcar Já deixa aqui dentro, né? O negócio já ficar meio adoçado Depois É só dar aquela mexida Pronto, tem açúcar Fecha Tic-tic Coloca aqui Ia, rapaz Acabaram com o pó do café Só tem um pouquinho Acho que vai dar pra fazer o último cafezinho, hein? Coloquei aqui, ó Pó do café Dois copos de água desse Um Dois Agora é só fechar Lá E ligar Aqui liga Pronto, só esperar Desse jeito, ó Tá fervendo a água E a água vai descer pro café E logo Esse aqui vai vir até aqui mais ou menos E esse capacete aí? É meu cabelinho Cabelinho, tamanhozinho Que tá? Quer um pouquinho emprestado? Nem é pau Quero tirar o meu Pra ficar emprestado Olha, mano O tamanho do cabelo Logo é minha vez Aí vai ficar tudo novo Em folha de novo Uh Tá quente Muito bom Diretamente das colinas do México Esse café Ah, moleque Tem que dar um desconto Quer café, João? Não gosto Quer café, David? Não, muito obrigado Beleza Eu tomo sozinho, gente Tá muito bom o café? Aí sim, hein? Duas horas depois Bom, cabelinho cortado Zerou E só lembrando de uma coisa Você aí, ó Que não tem essa camiseta aqui Do canal Vai no meu site Que tá no primeiro link Da descrição Loja021.com.br Eu tô enviando as camisetas Pra todo lugar do Brasil Beleza? Então se você não tem a camiseta Do canal ainda Vai lá no primeiro link Da descrição E garante a sua Agora que eu tô com o cabelo cortado Eu queria fazer uma coisa Cês lembram que eu fiz um vídeo Falando que ia empinar Com a Minimoto? Realmente Eu empinei com a Minimoto Só que eu acabei empinando No vídeo do Rafra E como eu já sei um pouco Empinar assim, sabe? Vou mostrar pra vocês Eu queria fazer uma coisa Um pouco diferente Eu vou fazer o seguinte Eu vou chamar o Mycola E vou desafiar ele Por um desafio de Minimoto Vamos ver se o Mycola Tem coragem de aceitar Meu desafio E chamar no grau As Minimoto's Será que ele vai encarar? Vem cá Vamos lá no quarto Mycola Ué? Não tá no quarto dele? O que que aconteceu aqui? Terremoto Furacão Tornado Meu Deus Ou uma coisa chamada Arrumar quarto E preguiça Tá arrumando seu quarto? Tô Como é que tá ficando bonitinho aqui? Aí sim, meu amor E aí? E aí? O que que você tá fazendo aqui, maluco? Tava ajudando o parceirão aqui A montar o quarto? É Pra falar que não fez nada Ele colocou a TV ali em cima Não fiz nada? Seu gordão Funciona aí, rapaz Quem montou esses quadros? Eu sou leitão Ó, Mycola Seguinte Para de reclamar aí com o João Tem um negócio pra você O que? Você fala que você pá Que você é o bonzão na boleca Que isso é aquilo E papapá Desafio, meu amigo Ali nas motinhas Vamos ver se é bom mesmo Vamos ver Eu não sei dirigir moto, louco Que não sabe, rapaz Não sei andar de moto Ah, regó Ah, fala pra mim que é o bolé E papapum Ih, agora tá regando Tá regando É mini moto ou moto de verdade? De mini moto Ah, mini moto é fácil Moto de verdade eu não sei Moto de verdade eu não sei Aquela que tem que trocar de marcha e tudo Mas mini moto eu sei, ué Você sabe? Essa aí eu sei Que merda Então é o seguinte Vamos lá fora E eu te desafio, meu amigo Pra um duelo de mini moto Vai encarar? Só vou valendo Valendo o quê? Valendo o quê, João? Por que ninguém me chama pra isso também? Chato Valendo o quê, João? Falou que vai Mas tem que ser valendo alguma coisa Se você perder Você vai buscar Mac pra nós E se eu ganhar? Você vai buscar Mac Pra nós Pra nós Só que aí Nós te dá uns Dois Mac Chicken Ô louco Então, pera aí Mas por que vocês não buscam? Ah, vocês não dirigem, né? Mas não vai Oi Então é eu e o João Contra você? Você vai, João? Ué, se tá incluindo eu Também vou Então vamos, então Quero ver se você encoraja Então vem Vai dar merda isso Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora Sai desse quarto, gente Sai, sai, meu Deus Não, ela vai tirar um duelo de motoca aqui agora Vai encarar? Eu não Arregou Oi? Já tá aquecendo? Eu tô Então pera aqui Para um pouquinho Para um pouquinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeiro duelo vai começar da seguinte forma Certeza que vai 6x2 Contra eu Yes Vocês têm certeza? Pode ser eu vou ser contra ele Eu sei que eu vou perder Mas ele não sabe dirigir isso aqui Eu já vi, ó Fica quieto, confia em mim, parceiro Você sabe ou não sabe dirigir esse negócio? Não, saber dirigir eu sei Só não sei dar grau Tá, então eu vou fazer do seguinte jeito Primeiro desafio vai ser o seguinte Vai ser sair daqui Descer lá no redondo Lá embaixo Bater o redondo E voltar Menor tempo ganha Ganha pontuação Depois tem outro desafio Beleza? Fechou Vamos lá no mini moto Na Kiki pra esse? Vamos na Kiki, vai Porque esse não vai precisar empinar Kiki não empina Então vai, então Vai, Marcola Se posiciona então Pera aí Você tem que falar onde é largada Largada é essa faixa aqui, ó Posiciona o pneu aí na frente No já, hein Vai Um Dois Três E foi Ô, tá dando empurrão com o pé? Olha, foi milhão lá, rapaz Vai bater no caminhão Ela perde a força aqui Ih, tá gordo, hein Bateu Eita, pega, morri Olha, não vai fazer a curva Não vai fazer a curva Não vai fazer a curva Fez Fez, moleque Fez O problema é agora que não é gordo E a potinha não vai aguentar Ai, motinha, vai Vai, motinha Vai, motinha Um, dois, três Cheguei, cheguei Vinte e cinco, certinho Toma, Marcola Toma João Tá nas suas mãos, mano Você liga o celular, galera O que você encontra? Olha o Jack ali, ó Assustado Vai, deixa eu cronometrar, Mike Vai roubar, né, safado? Não vou, não vou Pode conferir Vai, Marcola Do já Três Dois Um E já Corre, gordinho Tu vai fazer a curva Não vai fazer a curva, Mike Ô, louco Vamos lá Vai, João Tá vindo Será que ele é para o nosso tamate? Ih, não vai subir Vai Vai, João Vai, João Meu Deus Nossa Nossa Velho Quanto que foi? Ele fez o meu tempo Vinte e cinco certinho Sete, velho Nossa E agora? Sete Não, mas você ganhou, Mike Você fez vinte e cinco certinho, João Fez vinte e cinco Vinte e cinco ponto sete Perdeu por meio segundo Mas eu sou mais gordo Mas você pegou embalo subindo Você viu que ligeira? Você sabia que se eu fosse subir Só com a motinha Ela não sobe? Sabia, não O lance é que a gente andou andando tanto com as motinhas Que elas estão com a bateria um pouco fraca E aí a gente ia colocar para carregar E a gente não colocou Por isso que ela está um pouco mais fraca assim, sabe? Mas bom, agora a gente vai para o último duelo aqui O último duelo, hein? Que vai ser quem empina mais Essa eu quero ver Essa eu quero ver E esse duelo não dá nem para ser com a motinha do Afren A Kiki Essa aqui é a Kiki Essa aqui é a do Portuga Não tem nome Como que é o nome da moda do Portuga? RSF300 Nós chamamos de moda do Portuga A moda do Portuga é mais esportiva Então dá para nós aprender a empinar A gente vai fazer a seguinte coisa A pessoa vai ter um minuto para ir e voltar aqui Brincar aqui E quem acertar mais empinada ganha Lembrando, não precisa ser tipo aquele grau fenomenal O fato de conseguir levantar a motinha e controlar ela Já está valendo como um grau, beleza? Levantou, empinou, é um grau Está preparado, Maicola? Yes 3, 2, 1 E valendo Valendo 1 Errou Volta para cá Que a gente tem que te ver 1 1 2 Quanto tempo, João? 1 3 Acertou Eu acho que você está trapaceando, hein, mano Você sabe empinar Minha perna Ih, deu ruim, hein, Maicola? Deu, velho Nossa, eu acho que minha perna Ai Moça Não, não é nem ralado Rala o joelhão Nossa, velho, doeu Ô, João Seu parça aqui do desafio aqui, ó Está quase morto Eu acho que ele já era, João Ai, cai de mau jeito Isso vemos uma pessoa que não sabe dar grau Bom, já com Maicola Caiu aqui Bateu o joelho Está aqui entordoado no chão, galera Está ruim Eu vou pegar e vou terminar a missão O João não vai querer empinar Mas eu vou Vou mostrar para vocês O jeito que é empinar Com a Minimoto Vamos lá Ó, galera Chegou a nossa vez Vamos que vamos Sem cair igual a Maicola, né? Não sei o já, João Já Já? Já Não valeu Pé no chão Ué? Ué? Pé no chão Errou Um Dois Vai Três Quatro Mas não é para levar Ele falou só controlar um pouco Ó Esse aí foi cinco Pé no chão Você tinha dado quatro, Maicola Seis Com a mão, Maicola Você quer ver? Com a mão, hein? Não Estou contando todas Olha a última, hein? É, já deu seu tempo Já Já Bom Dominei ali nos Paranauê Fiz seis graus Tudo indica que eu venci o duelo Eu venci o duelo, João Eu nem fui Você nem quis Ué? Você não perguntou se eu queria? Você falou que não queria É verdade Quanto que eu falei que eu não queria? Você falou que não queria Falei para você, você não quis ir Você falou assim, Maicola já se machucou Eu não vou ralar meu joelhão, não Eu acho que você deveria buscar um Mac para o Maicola Ó, vou fazer o seguinte Eu estou sem carro Se vocês conseguirem pedir o carro para o John emprestado Tem a bicicleta Né, né, pah A roupa de bike Se a Minimota aguentasse, eu até ia Ó, vou fazer o seguinte Vocês tentam falar com o John Se o John emprestar o carro, eu vou lá e compro para vocês Vocês vão junto comigo, beleza? Beleza Fechou então, ó Vai ser legal com eles, galera Eu ganhei E mesmo assim, eu vou ajudar Mas eu não vou pagar o lanche, não Eu só vou buscar E bom, se você gostou desse vídeo, já sabe Vamos deixar o like aqui, ó Vamos arrebentar o like Vamos fazer esse vídeo aqui, chegar a 100 mil likes Será que a gente consegue? Bom, vamos nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui